falha pessoal aqui quem tá falhando é o dentinho e eu vim aqui pra falar pra vocês deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho que vai receber todas as notificações e também vim falar o tema do vídeo hoje que vai ser o Guilherme vai escapar do pet shop do mal isso mesmo é vai ser um pet shop do mal pet 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 shop do mal e já aproveita já pega sua pipoca já pega seu guaraná já pega seu suco já pega seu salgado ou qualquer outra coisa seu sugradinho sua água qualquer coisa ou melhor uma pizza de calabresa acho que eu vou até pedir porque o Guilherme tem que pedir uma pizza de calabresa aí mas dentinho como é que eu vou pedir uma pizza de calabresa pede você ah mas eu não tenho dinheiro é dentinho você acha que eu vou comprar uma pizza de calabresa pra um ratinho ah eu tinha uma ideia então o que é isso ué é um salame eu quero uma pizza de calabresa pra que esse salame ué você não falou que isso aqui é uma pizza de calabresa eu não tenho eu não tenho calabresa então eu tô ao salame ah deixa vai e bom bora pro vídeo olá pessoal que tá falando do game 2010 tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de robrox e nesse vídeo estou trazendo aqui escape do pet shop do mal e o bom é escape do pet shop do mal mas antes de começar a nossa aventura já deixa o like no canal e bora uuuh vamos começar aqui né bom primeiramente a gente tá aqui em um lugar tranquilo até que eu vejo bom não sei o que que é isso tá aqui tem uma casinha de cachorro e aqui já tem um acho que é um atendente do mal né tem mais uma casinha de cachorro ali tem um cara aqui mas vou começar esse parkour né bom joão travou aqui um pouquinho mas tudo bem meu do céu travando calma ai e calma ai eu não posso pisar eu tenho que pisar calma calma ai calma ai pessoal esqueci de fazer um negocinho aqui agora sim agora sim a gente pode continuar é eu quero uma coisa estranha porque ah eu não posso pisar em cima do zona como é que eu vou saber disso mas ok passando aqui tem algumas coisas pra comprar que tem um que é shampoo de gato né e bom pessoal quem tem um cachorro em casa ou um gato ou uma tataruga ou um ratinho que nem um dentinho ou ou um coelhinho não do céu essa menina me fez perder não por que é pra você tá aqui não na verdade não o que é isso eu caí do teto tá agora eu não entendi foi nada mas tudo bem bom vamos passar aqui pula pra cá pula no shampoo de gato pula no osso de cachorro pula na bolinha pula aqui tá agora sim é o shampoo de cachorro já ia falar ué cadê o shampoo de cachorro eu tenho de gato é bom agora vamos passar por aqui ah eu podia pisar tá que tem um lugar aqui pra ventilar ah não tem labirinto labirinto agora elas como é que eu vou saber calma tem uma coisa o labirinto você sempre vai andar reto então provavelmente a saída pode ser por aqui ah sabia é aqui no caso seria aqui no caso é do lado né nossa eu sou muito bom nos labirintos que é isso bom agora vamos passar por bom eu não sei o que é isso nem um ah também né oh 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 estou rolando desde ok vamos pula aqui pula aqui pula aqui pula aqui e pula aqui boa ah tá tem uns rádio algumas coisas bem que você não dá pra pegar isso aqui não acho que tem que comprar é ó é com robux tá louco eu não vou ficar pagando isso não pra que que eu quero isso tá aqui tem umas bolinhas de cachorro aqui que eu acho que tá batendo com mim não pensei que era frequente tá é tá falando que eu vou ter que tomar cuidado porque algumas escadas podem cair ou estão enferrujadas e se eu pisar em cima eu vou me cortar e aí pessoal se vocês verem alguma coisa enferrujada e se cortarem vão corram direto pro seu pai pro sua mãe qualquer um que seja um adulto porque é é é muito perigoso tá vocês cortar com algo enferrujado então bom já dei a dica né pra caso isso aconteça mas eu sei que vocês são muito espertos meus inscritos são muito espertos eles são muito espertos ah não eu não caí calma aí eu acabei de perceber uma coisa quando eu caí não fui até o chão parece que eu caí em algum bloco invisível é tá agora ih cheguei é muito perigoso hein passar por fios ok eu vou no mesmo fio eu não vou ficar pulando fio não sai fora uh 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 quase que eu morri mas não morri quase que eu morri agora ok equilíbrio 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 pula pula ae que isso mano eu tive a impressão que tá caindo ae 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 nossa nossa ali já ia sair será que eu já vou sair ai por que que eu não pulo ali ó por que que eu não pulo então eu já caio é mas eu acho que eu vou quebrar minha perna né bom aqui tem algumas escovas e cachorro né pra escovar o pelo dos cachorros tem alguns ai meu deus do céu que que é aquilo pessoal agora merece uma música de ação eu vou até ficar um pouco quieto aqui só pra vocês escutarem olha essa música mano eu acho que vocês vão reconhecer essa música ai meu deus eu fui engolido mano eu fui engolido ok bom pessoal acho que eu acho que vocês ainda estão escutando essa música é dentinho pode parar a música tá dentinho ah é ta vou parar prontinho ai eu coloco outra música hein hum essa música tá bem melhor ok agora eu vou passar por aqui nossa mano olha esse osso mano calma ai mano eu to dentro do cachorro né olha o coração na 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 essa ai ta muito realista calma ai eu não sabia que cachorro é eu só sei mano mas por que que eu pulei no á na 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 por que que eu vou pular no ácido isso aqui é ácido gásico ai por que que quando eu inicio parece sair um nas partícula de mim sei lá acho que é de outra coisa né sei lá bom eu não sabia nem que cachorro tinha costelas não não até que eu sabia mas ta meio estranho hein esse cachorro aqui ta muito estranho ok vamos pular aqui e até porque ele é mutante né porque ele me engoliu olha 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 o tamanho mano esse cachorro deve ser gigante ai o truque do osso esse é real ah mano ah esse foi o mais esperto aqui eu ia falar é só ir na pontinha que já ia saber qual que é o real mas não da pra saber qual que é o real nem qual que eu faço e agora unido unido essa minha negocia do que hoje foi você o mesmo uh ah não nossa é nem sempre é vai né bom vamos aí agora a gente já sabe qual que é o real vamos sair daqui o mais rápido o mais rápido possível ok eu não sei nem isso aqui é uma parte da dos ossos eu acho tá pula aqui pula aqui pula ali pula aqui pula aqui e pula no checkpoint mano que que é isso aqui parece umas uns blocos de slime parece aquele slime do minecraft só que aqui é rosa parece uma gelatina sei lá mas qual que que dá um corte e acontece um pequeno probleminha aqui que o dentinho tá me chamando oh guilherme vem com uma coisa aqui ah claro tão indo dentinho já falo com vocês mas eu pensei que eu botei com vocês já até aproveitei pra passar de fase pro vídeo não ficar tão comprido e aparentemente eu saí daquele cachorro lá então tá será que agora eu vou ter que escolher não ia falar nossa é que depois daquela daquele do outro lado lá sei que já ia sair nossa se for saída eu vou ficar muito feliz porque eu quero sair desse pet shop maluco eu só queria vim comprar um queijo ah não é eu queria vim comprar um queijo pro dentinho come aí eu vou finalizar o mapa pensar que eu deveria ter ido eu acho que eu acho que eu ô dentinho por que você pediu pra mim não é é outra coisa que eu queria o que que você quer é eu queria uma tataruga de estimação sabe dentinho eu tô eu tô eu já morri umas 10 vezes pra você querer uma tataruga de estimação é é por que ele pode ter uma tataruga de estimação ô dentinho você é um rato e você você é um ratinho e você acha que você vai conseguir cuidar de uma tataruga tartaruga ai meu Deus eu já morri no não é eu pensei que eu ia conseguir cuidar é eu comi alguma coisa que minha voz tá meio estranha é dentinho sua voz tá muito estranha você comeu bala de menta eu não sei eu comi alguma coisa que minha voz tá ai minha voz a minha voz melhorou mais dentinho sua voz tá muito estranha olha é melhor você ficar quietinho tá e né então pessoal eu vou vou tentar mais se eu morrer mais uma vez eu vou dar um corte no vídeo porque eu já tô desistindo consegui eu finalizei o mapa uuuu eu finalizei o mapa finalizei o mapa boa tá aqui tem alguns outros mapas e o que que é isso aqui extra velocidade e super pulo é só isso pulo é é ué bom aqui tem alguns eu tenho que clicar em cima ué não tá funcionando diante não hein vou reclamar hein ok aqui tem alguns outros mapas mas hum é mas tá bom bom pessoal eu vou finalizando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e já dê e se você deixou seu like tá tudo certo mas se você não deixou se você não deixou não deixou né o dentinho vem aqui pessoal se você não deixou seu like é eu vou invadir sua casa e vou pegar sua cama hein eu vou pedir pra é meu segurança você tem segurança? é um satão fortão assim não aguentar sua cama vão levar pra longe isso então se você não deixou seu like você não vai ter onde dormir hoje então fique esperto pessoal isso aqui é só uma brincadeira tá a gente só fala isso pra dentinho vai expor vai expor o meu segredo mas bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu já disse deixa o like se inscreve e fui fiquem com Deus e fui fiquem com Deus e fui tá 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 agora sim fiquem com Deus e fui tchau tchau